Música A criação de uma política estadual de controle de animais domésticos foi pauta da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. Os parlamentares debateram o tema por meio do projeto de lei relatado pelo deputado Neudi Sareta. O texto tem o objetivo de criar ações integradas para proteger os animais, a saúde e o meio ambiente, envolvendo o Estado, municípios, a sociedade civil e a iniciativa privada. Cristalina a importância de tal iniciativa para toda a sociedade que se beneficiará direto ou indiretamente por meio de políticas públicas que contribuam para a conscientização sobre a proteção dos animais domésticos, contribuindo para a redução dos abandonos e também o controle populacional dos mesmos usando o exposto voto pela aprovação do referido projeto. A proposta foi aprovada e agora será analisada pela Comissão de Turismo. O colegiado também aprovou o projeto que cria a política estadual de agroecologia e produção orgânica relatada pelo deputado Moacir Sopelsa. A matéria prevê a conservação de ecossistemas naturais, a segurança alimentar, apoio para o aumento da oferta de produtos orgânicos, entre outras questões. Eu quero deixar mais uma vez registrado aqui que é um projeto importante e acho que a produção de produtos orgânicos tem um campo muito grande para crescer dentro do país e especialmente nós em Santa Catarina, né? Por isso eu faço aqui o meu voto pela aprovação do projeto. Ainda foram aprovados dois requerimentos na reunião. Um deles solicita a convocação dos secretários estaduais de Desenvolvimento Sustentável, Luciano Buligon, e de Agricultura, o Thais Silva, para prestarem esclarecimento sobre planejamento e gestão de recursos hídricos e ampliação da infraestrutura para a captação de água. O outro requerimento é para a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação para discutir sobre o projeto de lei que institui a política estadual de incentivo e permanência de jovens e adultos no meio rural. Nós estaremos agendando aqui as audiências tanto com o secretário de Desenvolvimento Econômico e o secretário da Agricultura, quanto essa audiência com a Comissão de Educação para tratarmos aí das políticas públicas de permanência do jovem no campo, que é uma necessidade, uma bandeira de preparar a nossa juventude para que a agricultura continue estando presente e sendo também o futuro do Estado, pela necessidade que ela tem. Legenda Adriana Zanotto